Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, o meu nome é Daniel e aqui tá comigo hoje o Rodrigo Bad Vibes, da Bad Vibe Memes, da página, que como eu falei, se você não conhece ainda, tá estranho né cara, todo curitibano todo conhece você, é, uma galera conhece, se tiver o QI reduzido conhece, se gostar de ouvir merda conhece, sou eu, ensina embaixo, cara me conta isso aí, você já teve no Fala Cadabra, Fala Cadabra? Tive ali, acho que foi em maio do ano passado, por aí com o Barbieri, ele parou né, o Barbieri parou cara, ele fez uma primeira temporada, parou, ele tava pra fazer um outro modelo, acho que ia ser ele e o Ler Rubens, iam tocar alguma coisa pra frente, não sei como que tá agora. Cara, ele tava indo bem pra caralho, deu uma desencanada, é que é foda que é muito caro né, aí ele tava tirando o dinheiro do bolso ali, da forma que tava indo. Nem me fale meu amigo, isso aqui é um ralo de dinheiro, isso aqui é foda cara, mas eu acho que faltou paciência cara, dele segurar. O que o dele tava se desenhando é que ele tava pensando num modelo assim, pelo que entendi, de focar mais no rock'n'roll brasileiro e daí tinha muito cara que tava negando o convite. Muita gente, tava ficando difícil a agenda também, sabe, muito cara que eu não vou, ignorava e tal, e a ideia dele era fortalecer, são os caras que tão às vezes mais sumidão, foi bastante gente né, foi os caras do Kiara Rocks, foi, teve bastante, bastante gente que colou lá. Como é que você chegou lá? O Barbieri é meu amigo cara. É teu amigo? É meu amigo, conheci ele através da página, daí ele já tinha falado que tava montando podcast, eu acho que, eu não lembro, acho que era pra ser o segundo, terceiro episódio e eu já ia tá, eu não pude viajar e acabei indo depois, mas o Barbieri é meu brother. Tirado cara, ele não é uma, eu acho do caralho, eu tenho uma raiva dele cara, eu tenho ódio, tem uma que eu fiquei muito puto com aquela que ele pega o mal, como que é a carta, a carta tá com buraco e ele vai e tira o adesivo, ah vai se fuder. Essa mágica viralizou no tiktok, não tenho nem ideia de como faz, agora que ele fez não pode ir para dos dados. Absurdo né? Pô, que que é aquilo mano? Ridículo. É muito louco né cara? É não, ele tem uns negócio foda cara, eu xingo ele, toda vez que sai uma mágica foda, eu mando mensagem xingando, ah vai se fuder filha da filha da puta. Cara, eu convivi muito com mágico, eu sou de São Paulo né? Ele é de lá também né? Ele é, ó eu dando, dando informação, ele é de Jaú. Ah tá, ele é de São Paulo, eu convivia muito com mágico lá, alguns mágicos até bem conhecidos, não tanto com ele, quanto ele né, que ele se colocou bem na internet e é muito louco você ter amigo mágico, então eu ia para churrasco com amigo mágico e os estão te usando de cobaia. Então, porque eles podem errar mágica na tua frente que ok, não tá no público. Sim. Cara, bicho eu ficava muito, eu ficava muito com raiva. Dá um ódio né? Dá um ódio, fazia do caralho. Mas estamos falando de outro cara, o papo aqui é contigo né cara? Chega barbeário, tu manda bem, mas o papo aqui comigo é com ele. Cara e, você me conta um negócio aqui no bastidor antes que eu fiquei surpreso. Tu é engenheiro civil cara, se formou em engenharia e trabalha com engenharia e trabalha até hoje. Trabalho, tava fazendo projeto agora e vim pra cá. Puta cara, me conta isso. Cara e como um estilo que ninguém falaria que tu é um engenheiro, você não tá de camisa azul, óculos né, a caneta aqui. Como é que foi essa mistura pra você fazer engenharia? Não tem muito a ver. Cara, é que assim, eu sempre fui um cara muito da área criativa. Sempre gostei de desenhar pra caramba. Eu trabalhei assim, nos meus 15 anos pra frente, eu trabalhei até, ficava uns 20 e poucos, trabalhava com design. Trabalhava com Photoshop. Aprendi tudo na raça. Trabalhava com design gráfico, quando nem existia design gráfico direito, assim, né, de cara ser um cara fudido. E daí eu fazia curso técnico. Eu fiz Cefet. Fiz curso técnico em mecânica. E daí quando me formei, eu falei, pô, sei que... Fui ver a lista de curso de curso de vestibular e eu sou bom... Eu sempre fui bom de exatos. Eu era bom de conta. Então eu falei, pô, tu vai escolher uma engenharia. Eu olhei agronomia, não lido com bicho, nada. Tirei tudo que tinha química, que eu sou burro pra caramba pra química. Daí sobrou engenharia civil e de engenharia mecânica. Mas eu já tinha tomado tanto no cu com técnico e mecânico. Eu falei, eu vou pra engenharia civil. Eu fui mais por eliminatória, sabe? Mas eu sempre fui um cara muito ligado a fazer coisas criativas aqui. Eu era de Ponta Grossa, né, cara? Então lá não tinha uma faculdade de design, uma publicidade pra fazer. Eu parti pra engenharia e... E ficou, e exerce. E pelo jeito é bom, né? Porque hoje em dia é difícil esse... Não caiu nada, hein? Então tá tranquilo. Tem alguma coisa grande que você fez aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, cara, eu tenho um projeto... Tem um crematório que eu tô fazendo ali no Água Verde. Caramba, bicho. A maioria das obras são em Ponta Grossa, mas tem um crematório. Esses dias eu fiz um crematório e um cemitério vertical. Se especializou em um nicho aí. É, cara, esses caras ganharam uma grana nos últimos dois anos, foda. Ganharam muita grana. Sim, lógico, né? Cara, e a página? Como tudo começou? Conta aí. Tô curiosão. Fim de 2018, por aí, eu tava bem mal de depressão. Tava fudidaço. Bem malzão. Agora a pandemia eu dei uma engordada, mas eu sempre fui mais gordo e emagreci bem. Eu tava bem magrinho, cara. Dei uma secada. E daí eu tava fudido e tal. E nesse fim de 2018, com esse 2019, eu soltei uns posts. Eu fiz uns dois posts desses de Caverona, com umas frases. Claro, eu lancei uns dois desses no meu Facebook pessoal. Por onda. Só por onda. Deu até... Deu três anos disso essa semana. Semana passada eu postei até, que fez três anos dessa história. E eu postei de onda, só que isso aí deu uma repercussão grande. Entre os meus amigos, lógico. Mas estourou. E eu falei, cara, eu quero fazer mais disso aí, mas não vou postar justamente pela engenharia. Falei, eu não vou encher de merda o meu perfil com zoeira. Sim. Então deixa eu criar uma página. Eu lembro que era um sabadão, tá? Sentado, tomando uma brama assim no PC. Falei, vou criar. Eu fiz uma logo. Opa, isso que ele já se espelhou comigo. Foi assim que eu criei o Curitiba Podcast. Tem que ser assim. Se for muito planejado, tá certo. E aí, tomando a breja... Aí montei uma logo, montei uma capa. Fiz uns cinco memes já, pra deixar de estoque. E lancei na página. Não divulguei. E o nome veio da onde? Cara... Nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Tá vendo? Diferencial do Curitiba Podcast. Cara, eu acho que era. Aí Barbieri, perdeu, hein? Eu acho que por motivos óbvios, cara. Mas eu não lembro, porque o que eu me lembro agora... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu me lembro que eu tentei fazer com três palavras. Porque tinha... Tinha uma que eu sou muito fã, que é a Corrupção Brasileira Memes. Tem Assault e América Memes todas, são três palavras. Então eu pensei, vou fazer com três. Eu lembro que a ideia era ter três palavras. Mas Bad Vibes eu acho que eu fiz porque era moda Good Vibes naquela época, né? Tava todo mundo no Good Vibes no Instagram. Você falou, vou fazer Bad Vibes. Bad Vibes. Sim. Que irano, cara. Eu, o Curitiba Podcast, foi mais ou menos isso aí. Tava meio pra baixo. Eu tinha montado toda a estrutura pra prestar um serviço, né? Com uma produtora. Não tava rolando porque eu não tava querendo alugar o espaço. Eu queria fazer um serviço muito completo, como eu faço pro Curitiba Podcast. Como a gente faz. E aí, cara, meu... Sabadão, eu triste, assim, me depressivo. Abri a geladeira, tinha a minha garrafa de vodka, entornei a vodka e falei... Vou fazer o meu próprio podcast. O nome vai ser... Pensei... Curitiba Podcast. O nome vai emplacar. Curitibano é barista. E deu boa aí, né, cara? Também acertei. Foi mais ou menos... Resumi muito. Faz quanto tempo está agora? Faz quanto tempo está agora? Cara, a gente já tá com nove meses, porém... Porém, assim, mais ou menos que nem você. Comecei... Ah, vou fazer um pra modelar um... Eu comecei o Curitiba Podcast pra modelar o que eu queria vender. Sim. Pro público da produtora, da Luri Vídeos. O que não deu certo. E hoje, pela visibilidade do Curitiba Podcast, as pessoas procuram pra produzir aqui. Ah, eu imaginei. É. Mas, na época, não tinha essa visibilidade e eu tentei mostrar isso e não funcionou. Eu tava cobrando um pouco caro demais também. Tava meio viajando. Ah... Mas tudo bem. Não me arrependo. Segui... É... Perdi o raciocínio. O que eu tava te falando era... Puta, perdi. Ah, isso. Aí, eu comecei meio... Até o episódio 16, eu fui meio aleatório. Gravava de vez em quando com gente que eu ia conhecendo aqui pela produtora. Sem muito foco. Ah, puta. Achei legal. Dá um papo bom. Vamos gravar. Não desvalorizando as pessoas que estavam aqui. Todos os passos foram legais. Foi pessoas que eu fui vendo, conhecendo e vendo. Puta, essa aí tem uma história legal. Dá pra conversar no podcast. Sem muita ambição. E aí, no episódio 16, eu percebi. Puta, a galera tá curtindo. Eu comecei a receber uns comentários de uma galera desconhecida. Uma coisa é os brother, né? Sim. Quando vem de fora, legal. Não vou dizer que eu estourei. Estourou a bolha, né? Para desaparecer. Exatamente. E aí, cara, eu falei, puta, isso tem que levar a sério. Aí eu falei, acho que eu vou levar essa parada a sério e fazer direito. E aí que a gente montou essa equipe aqui e começou. Então, a gente conta mesmo cinco meses que tá... Sim. Esse é um negócio que eu fiz desde o começo, cara. Eu não sei explicar por quê. Eu lembro claramente que eu parei. Eu montei a página. E eu lembro que no sábado e no domingo eu montei um estoque de posts. Eu falei, eu vou montar pra semana. Era dois por dia. Eu falei, vou montar dois por dia e deixei pronto. E tipo, não tinha ninguém que seguia a página. A única coisa que deu é quando eu criei ela no Facebook. Foi notificação pros amigos, né? Que a Rodrigo criou e tal. Mas eu não divulguei. Só que eu decidi que eu ia fazer... Tipo, como se fosse um trampo. Todo dia até... Organizou. Eu lembro que eu fui pra um carnaval. Carnaval 2019, né? Cara, a página... Acho que ali ela tava com sete mil, oito mil seguidores. Ela deu um boom rápido. Tá. Eu lembro que eu tava na praia postando as coisas que tava na gaveta. E o amigo meu falou, pô, mas você tá postando? Pô, cara. Vou ali, meu rapaz. Que otário! Pô, vai ter uma cerveja. Aham. E eu não sei por que eu fiz isso, cara, na real. Foi vontade de manter um conteúdo assim, diretão. Tá, mas a premissa inicial foi por causa do teu momento. Você tava meio depressivo e isso te fazia bem. É, eu me perdi no raciocínio, mas é basicamente isso. Eu comecei a, tipo, tirar um sarro, zoar o negócio que eu tava passando. Tô fazendo uns memes depressivos dando uma zoada. Ah. Pode ver os posts do começo. Eles são bem down, né? Hoje em dia é tranquilo. O Bad Vibe já tem o nome aí. Já veio daí. Ah, saquei. E aí você foi seguindo com essa premissa, a partir de 2018, com rotina certinho. Sim. Ah, sim. Primeiro, duas perguntas. Eu vou fazer duas perguntas pra você me responder na emenda. Uma onde vem o teu processo criativo, tuas referências. E hoje, como é que tá... Qual foi o tempo que você percebeu que, puta, isso te estourou? Cara, processo criativo, vou te falar que eu não tenho muita regra do que eu sigo. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei só elementos de coisas que eu gosto. Muito dificilmente você vai ver um negócio na imagem que não é uma coisa que eu gosto. Eu peguei todos os elementos dos anos 90, coisa que eu curtia, filme e tal. Eu jogo aleatoriamente. E eu gosto de estética brega, anos 2000 da internet. Sim. Um word artzão, umas fontes neon. Aham. Eu vivi o começo do Photoshop, peguei... Eu comecei a mexer no Photoshop 5. Nossa. Então, na época, a sensação do momento era você pôr uma fonte e colocar aqueles brilhos nela, o shampoo de entalho, o negócio que foi horrível. Eu adorava isso aí. E daí eu joguei essa estética e, cara, o processo criativo, juro pra você, eu tenho... Eu tenho dois postos prontos pra postar. Eu não tenho gavento. Nada, nada, nada. Hoje não. Tudo de imediato. Tudo de imediato. Pega muita coisa que tá acontecendo agora. É. Ontem deu merda com o Monark. Deu merda. Eu também fiz um vídeo. Eu vi. Você viu? Sim. Fiz na hora ali. Falei, vamos fazer. Claro, não vou também hitar o cara, mas se eu vou, eu vou fazer um comentário qualquer. Eu falei pros amigos meus que não tá vindo pra cá, eu falei, eu tô indo gravar um podcast e a gente vai falar sobre nazismo. Caralho. Puta que pariu. O cara, mano, viajou demais, né, mano? Ah, caralho. É. É o que eu, a minha, ontem eu fiquei, passei o dia inteiro conversando sobre isso, a minha, o meu veredito é, é o tipo, é um assunto que é unânime que delicado. Eu acho que você não troca ideia ao vivo pra uma galera e bebendo e falando, tipo, soltando só aqui. Tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Eu acho que assim, primeiro, eu sempre pensei esse negócio deles estarem bêbados. eles não, o Igor nem tanto, né, mas o Monark bebendo a ponto de se passar e fumando um e tudo mais. É que, tipo... Uma hora vai dar bosta. É ao vivo, né, cara? É ao vivo, não tem atenção. Tipo, foi um negócio mega, tipo, um negócio que qualquer um vai repudiar, mas podia ser um negócio mal entendido, pudido e o cara ia se ferrar, sabe? Exatamente. Tem que cuidar. Não, claro, editando o cara também se esconde de alguma coisa, o cara tem que tomar cuidado. Mas sabe o que eu também pensei muito nisso ontem, até porque eu tô também, eu faço o mesmo trabalho que ele, certo? Eu gosto de tomar, eu gosto de beber o uísque, eu gosto de beber. Mas, mano, eu evito aqui total. Já tomei cerveja aqui com o convidado, já tomei uísque, já veio o cara de ser especialista em cerveja aqui. Mas, cara, quando eu percebi que eu ia perder a mão, que eu ia ficar descuidado, acabou o programa, bicho. Eu tenho uma responsabilidade. O foda é que é só você pensar assim enquanto estava no bar mamado com a galera. Quanta bosta você não faz. Agora eu não vou. Imagina você pegar e gravar cortes de e se soltar aleatoriamente. Você pode se fuder em alguma dessas. Exatamente. Mas eu acho que o Monark tá além disso. Eu acho que o maior erro dele foi... Eu fui diretor de televisão. Então, primeiro, convidado é... Você traz a sua conversa e tem que respeitar o seu convidado. Ele tem... O holofote tá no convidado, não tá no apresentador. Então, eu quero ouvir a sua opinião sobre alguns temas e eu vou aqui conversar sobre eles. Eu vou tentar entender e discutir sobre a sua opinião. Ou te trocar, ou ser o advogado de águas. Tá aí, se você encher. Eu vou conduzir a conversa dessa forma até pelo modelo do podcast. O que eu acho que o Monark começou a errar perdeu a mão no caminho. Quando eles começaram, eles tinham... Pode ver os primeiros. Eles tinham muita... O Igor Muntei. Mas o Monark tinha muita postura que eu tenho. Eu sou o cara que não conheço muito das coisas. Sou alienado. E, cara, poucos assuntos eu consigo conversar muito bem e ter opinião. Eu gosto muito de comédia stand-up. Acompanho muito. Tenho amigos comediantes aqui. Tenho amigos comediantes de São Paulo. Então eu vivencio muito isso. Eu tenho um pouco de propriedade para discutir com eles. Sim. Ok. Mas eu não tenho política. Então eu não vou bancar a opinião aqui. O que eu acho que o Monark cagou? Ele começou a entender... Eles cresceram. Ele começou a ter muito foco nele. Ele começou a querer brilhar mais que o convidado. Pode perceber isso? É, eu acho complicado que o que aconteceu assim que... É um mal de brasileiro isso, cara. Eu acho que o cara, quanto mais ele desconhece o assunto, Quanto mais ele sente apto a discutir ele. E, cara, eu juro para você. Se eu conheço um cara e ele... O cara manja, sei lá, manja de... O cara manja de café. Tem um amigo meu que lida com os cafés e fala... Eu falo, cara, eu não entendo nada sobre isso. Me explique. Eu não gostaria de saber. Exatamente. Eu não sei. Exatamente. Aí ele quis brilhar muito. Ele dá opinião. Ele não tinha que dar opinião. Ele é o hoster. Ele é o entrevistador. O foda é que ele... Ele não sabe as coisas. O morar não sabe do nada, né, cara? Uma coisa é você sentar lá com o professor Clóvis e o professor Clóvis é o entrevistador. Provavelmente ele tem propriedade de muita coisa que ele fala. Ou, sei lá, o Pondé. Provavelmente tem muita propriedade. Tudo bem, muito na área deles. Mas, cara, não dá para sentar ali, tomar uma, fumar um e chegar a querer cagar a regra. Ele errou feio. É tipo dirigir bêbado, na real. É, exatamente. Você pode ir mil vezes e ir embora para casa numa boa uma hora. Ele é nazista? Nós sabemos que ele não é nazista, que ele não compactua com isso. A gente sabe disso. E pelo menos eu acredito nisso. Não sei você. É, eu acredito fortemente que não seja. Que não seja. Só que o cara foi falar merda. Ele passou uma linha do que ele pode falar com a visibilidade que ele tem. É, é o que eu falei. Eu acho que não... Como que eu posso falar? Eu sou um cara que defende muito a liberdade de expressão. Pra caralho. Mas eu acho... É uma coisa que o Léo Lins fala muito sobre o lugar apropriado. O lugar e o momento apropriado pra falar determinada coisa. Você pode conversar sobre todos os assuntos, mas tem que ter o local condizente. Exatamente. Tipo, não é um assunto que eu acho que você pode fazer mamado. Exatamente. Numa boa. E ao vivo, né, claro. E ao vivo. É, é um combo de merda ali. Mas mesmo você tendo a liberdade de expressão, tem certas liberdades de expressão que não pode rolar. Não, exatamente. Tipo, é essa? Sim. É um assunto... Eu vi alguns caras falando hoje, que é uma coisa que eu acho bem pertinente. É, nazismo que seja. Ela vai derrubar teu vídeo, né? Mas é... O que acontece? Não existe muita possibilidade de discutir. Pô, vamos colocar no escrutínio público e tal. Porque é uma coisa que foi experimentada na realidade e ela deu a maior merda todos os tempos. Não tem... É discutível. Não existe muito... Não tem debate, não tem nada. Isso foi encerrado. É um negócio que foi visto na prática, que é a pior merda que existe. Então, já era. Exatamente. Não tinha que... Essa pauta não tinha que se levantar. Isso. Tem que ter a memória pra não cometer as mesmas cagadas. Exatamente. E ponto. Eu acho que ele perdeu a... Perdeu a mão, cara. Eu acho que ele perdeu a mão por... Pelo... Pela... As falsas seguranças. Eu acho que de ter passado muita gente lá. Ele se sentiu... Ele achava que ele era incancelável, né? Ele incancelável. Primeiro foi o lance lá com a Ifuji. Que também acho que também... Ele não foi... É... Não fez nada de maldade. E... Só que, cara. Ele... Eu acho que ele vai pegando uma segurança. Que você fica achando que é a prova de bala. Eu já tive uma empresa, por exemplo. Isso é normal. Mas eu fui um... Eu tinha mais ou menos a idade dele, inclusive. É... Eu tive uma empresa que eu comecei do nada. Do zero. E... Sem dinheiro, sem nada. Só com a equipe. Com os funcionários. Cara, eu cresci muito rápido. Um negócio absurdo. E os meus próprios funcionários começaram a me... Me... Me botar num pedestal do Steve Jobs. E eu comecei a achar que eu era o Steve Jobs. O cara mais esperto do mundo. Tomei no cu, quebrei e perdi tudo. Você entendeu? Aí você começa a entender. Mas a galera... E eu comecei a achar que eu era a prova de bala. Que eu era o Steve Jobs. Eu achava que eu aceitava... Podia aceitar na mesa com qualquer um que eu era o fodão. É... E esta síndrome que a galera vai te alimentando. Público, funcionário e tudo mais. Você entra em umas que você fala... Aqui e agora o que eu falo é regra. É... Eu já fui um cara muito assim... Muito arrogantão. Não nesse sentido. Mas no sentido de achar que eu era um cara muito mais esperto que todo mundo. Tipo que a minha opinião está muito acima dos outros. É... É normal quando você é mais novo isso. Isso. Mas eu era um cara que... Eu... Mesmo que você me apresentasse o argumento e falasse... Otário. Eu era muito disso. E conforme eu fui ficando mais velho, cara... A coisa que eu mais aprendi... Eu sempre falava pra todo mundo. É que tipo... Você ter a consciência que você é um bostinha é a melhor coisa que existe. Tipo, eu não sou nada, nada, nada. E não... Não se vê, puta. Eu sou um cara incontestável e tal. Acho que isso... Você sabe que eu fui crescendo... Na minha vida eu melhorei como profissional, como pessoa. Quando eu comecei a entender que eu tinha que ser o cara mais idiota da mesa. Exato. E é o que eu faço hoje aqui. Não pode... Hoje não. Não. Tenho certeza que sim. Você tem ensino superior. Eu não. Então pronto. Você já é o cara mais esperto da mesa. E você tem um canal bombado. Eu ainda não. É... Então eu sempre me coloco nessa situação. Porque eu estou sempre aprendendo e evoluindo. Sempre aprendendo e evoluindo. A não ser que você quer ser o mais espertão da mesa, meu amigo. E se manter nisso. Na hora que você senta numa mesa de nego mais esperto, tu é engolido. Exatamente. Aprende a ficar quieta, ouvir e entender como é que é o mundo. Nossa. A gente viajou. A gente sai para o graveiro. Foi para o papo. Mas a gente falou bastante da trend da semana. Aí você pega para fazer os postos. Você pega o que está rolando na semana. E monta. Para a semana ou monta para o dia? Monta para o dia, cara. O meu procedimento padrão. Acordo. Boto uma água. Esquentar para o café e vou para o PC. Antes de qualquer coisa. Cara, eu sento. Parece que está com a mente aberta. E monto ali um ou dois postos por dia. E deixo ali. Eu vou trampando. E durante o dia eu faço mais coisas. Tipo o Big Brother, cara. Eu fico igual maluco. Ou com o celular eu vou para o PC e crio na hora. Aconteceu alguma coisa eu já monto na hora e lanço. Entendi. Cara, mas vamos lá. Agora uma curiosidade muito do meu interesse. Pô, a gente sabe como é difícil, né, cara. Crescer em rede social. Pô, gente. Por mais que eu produzo conteúdo. Que faz o negócio certinho. Não compro seguidor. Nem envio nem a pau. É orgânico. Tá ralando. Tem podcast que surge aí. É muito engraçado. Tem dois vídeos no canal. E três mil inscritos. Aí você vê os vídeos. Tem cem views. Que igual... É um botzinho do Azerbaijão. É, exatamente. Você fala, mano, né. Porra, seja honesto com você mesmo. Entendeu? Se você não vê que você tá crescendo, você também começa a entrar numa realidade que não é real. É, cara. Na realidade que não é real. Foi horrível. Mas você começa a ter uma percepção não real do teu crescimento e da tua dedicação. Tem que perceber. Pô, isso deu certo. Que não deu. E tudo mais. Né? Se não... Quantos memes você publicou que você falou, puta, esse flopou. E esse deu boa. Consegui essa linha. E assim você evolui. Que momento, quanto tempo levou, a partir do momento que você criou, que você percebeu que começou a crescer? Cresceu do nada ou foi devagarzinho? Absolutamente do nada. O que aconteceu? Tipo, um dia você tinha 10 mil seguidores e pulou pra 300. Cara, foi o negócio mais agressivo ainda. Postava normal ali. Sei lá, só tinha 600 seguidores, talvez. Alguns amigos da cidade compartilhando um entre outros. 600, 800. De repente, cara, com acho que 30 ou 40 dias de página eu postei um meme. Eu acho que alguém famoso compartilhou. Essa real. Só existia no Face na época. É. Cara, ele explodiu. Deu, sei lá, 60 mil compartilhamentos de cara. Ele explodiu. E de cada vez que eu atualizava tinha mais 500 seguidores na página. Ela subiu dos mil até os 50 mil em dias. Foi uma explosão do nada, assim. Ah, é? Um meme. Só um bastou pra fazer isso. E daí... E o meme era... Eram uns mariachi mexicanos, assim, com pistola. E eu coloquei a letra da La Puxa Tchê. Só isso. Explodiu, cara. Caralho. E teve mais um que viralizou depois e ela... Tipo, ela já subiu num patamar bem mais alto. Você sabe que eu achei que isso ia acontecer com... Que ia acontecer com a gente, não. Eu sempre imaginei. Eu falei, vai ter um que vai viralizar. Aconteceu um corte com o Requião Filho sobre a gasolina. Uma entrevista que eu fiz com o Requião Filho sobre a gasolina. Cara, o bagulho visualizou pra caralho. No TikTok deu 108. Só que é o seguinte. Cara, eu fui parar na página da Glaze Hoffman. E lá na página da Glaze Hoffman, no Facebook, tava com 6 milhões de compartilhamento. Tava um número absurdo. Eu falei, estourei! Fiquei famoso e rico! Puta porra nenhuma. Essa conversão de um cara gigante te divulgar pra chegar em você é muito difícil, né? É, não chegou. É muito difícil. Essa conversão é muito difícil, cara. Não chegou. Ficou aquele... O corte viralizou, mas não chegou em mim. Eu ganhei muito. Porque assim, quando a gente publicou o corte do Requião no TikTok, a gente tinha tipo 20 seguidores no TikTok. 30 curtidas. Cara, e tinha poucos cortes. Pulou pra 9 mil seguidores e uns 11 mil curtidas. Eu falei, nossa, estourei. O pai morreu ali. É. O foda é que você tem que... Esse link entre você estourar uma coisa... Já aconteceu muito comigo de eu fazer uma coisa. Ela bombar muito. Vem um outro cara maior e reposta ela. Às vezes ele reposta... Ele só tira um print meu, tá? O meu nome e tudo lá, mas essa conversão não acontece tão fácil. É bem complicado, né? É isso que eu queria entender. Cara, hoje, cara, hoje... Pra não falar. Agora na hora do almoço. O Paulinho Serra pegou o meu meme ontem do Big Brother que eu postei. Ele repostou. Não me deu resultado nenhum. No dele tá bombando lá. Tá todo mundo me mandando. Mas acontece. É foda. Entendi. Depende muito o quanto vai chegar em você. É. Depende muito. O que funciona muito bem é quando alguém famoso dá RT em você no Twitter. Daí... Daí tá mostrando o meu post pros caras, né? Sim. É uma conta complicada. Pô, a gente não tem Twitter, né, cara? A gente peca muito. Nem faça. Inferno. Puta, eu não tenho saco. De verdade, o meu conselho... Nem pise lá, cara. Terra maldita. Verdade. Terra maldita do ódio. E tipo, ó... Você não tendo lá se tiver funcionando, eu não saio pra não largar o meu público que tá lá. Tem jeito que é só por lá. Facebook é um lugar que eu não gosto mais de usar. Ah, não. Já morreu. Mas, pô, são os caras do começo. Estão lá. Muita gente. E você publica ela ainda? Publico. Publico. Você sabe que não fez Twitter no... No Insta e o grupinho no Telegram. Ah. O Telegram é da hora, hein, cara? É? Pô, você tem 100% de... De aproveitamento. Exatamente. Caramba, bicho. É interessante, cara. E aí... Aí você percebe... Isso foi quanto tempo depois de você começar que deu essa vira? Aliás, eu estouro. Eu comecei a página em fevereiro, isso aí em... Tipo de... No começo de abril eu já tinha dado essa história. Ela cresceu muito rápido. Já tá com uns 50 mil likes, assim, na página. Nossa. Cresceu rápido. Daí... Todo post que eu lançava na sequência ele bombava. Não tanto quanto esse, mas bombava pra caralho. Então... Daí embalou. É. Daí começaram a me copiar no Instagram. Todas as páginas que já existiam começaram a copiar e eu criei o Instagram. E dei lá que eu bombei mesmo. No Instagram que voou. É. Instagram que voou. Hoje gera uma receita. Você trabalha pra alguma empresa diretamente, criando memes? Tipo o Cabeção... Trabalho... É, agora... Criando memes pra empresa, não. É, porque o Cabeção... Agora não. Mas eu trago... É, eu faço memes de publi, né? Ah, tá. Tipo, na minha... Ah, entendi aqui o Cabeção faz pro... Pro SBT. Pro SBT e tudo mais, né? Cara... Deixa eu até pensar. Não, acho que eu nunca criei pra nenhuma... Na verdade eu tô... Pra não falar, eu assinei um contrato agora de manhã pra fazer isso. Eu vou criar alguns. Ah, aí. Uma empresa de esportes e tal, de... Esportes não, né? De fone, teclado, coisarada. Ah, legal, cara. Dentro do acordo nosso de público, de coisarada vai ter isso aí. Cara, eu acho que ninguém... Acho que eu tenho tanto Cabeção com você. Eu duvido que vocês pensaram... Ah, empresas vão me contratar pra ficar fazendo meme pra elas. Cara, eu faço... Um negócio que eu nunca vou esquecer foi... Maravilhoso. Eu fiz meme de publi pro Sexy Hot pra anunciar um filme deles, cara. Que irado, velho. Fim do ano passado o filme. Tive a reunião. Foi a mulher que cuida da nova... Sexy Hot mudou agora. A forma deles é mais moderna e tal. A mulher do marketing, a mulher que é fudida na empresa. O cara... Daí eles me mandaram o filme e eu assisti pra eu ter ideia do plot do filme. Eu falei, porra... Ele foi muito profissional, cara. Eu não sei por nós, não. É que era profissa, tá? Superprodução. Era. Ele era quase um... Ele era tipo um jogos mortais da putaria, assim. Era uma coisa, cara. Aham. Genial, cara. Eu tinha sanguinolência e o caramba? Não, não. Ah, tá. O castigo era... Tá, vamos lá. Vamos pra sinopse. É Níveis de Adrenalina o nome do filme. Ó a propagandinha. Assim, ele tá no Sexy Hot. É... Você... Eles tinham uma... Bagulha, acho que no pescoço, que ia matar eles e tinha uma luz. Aí eles tinham que subir o nível de adrenalina no sangue deles pro negócio não destravar. Entendeu? Aí... Aí virava bagunça. Eu saquei. Muito bom. Ô, os caras tão com uma produção muito boa, cara. Tipo... Mas eu digo de qualidade. A filmagem, tem fotografia, tem tudo os negócios, sabe? Ah, tem. Mas continua, não tem um no roteiro, tem? Hã? Tem roteiro? Tem roteiro. Tipo, eu assisti pra fazer um negócio, eles estavam... Tem diálogo normal, não é... Claro, quando entra a parte de putaria, ele corta ali uns 15 minutos só de putaria. Sim. Mas ele tem uma história. Caramba! Na gringa tem uma... Já tem uma produção forte, cara, disso aí. Tem uns filmes que os caras tão fazendo que eles são filmes de terror. Eles têm putaria, mas ele tem um enredo completo já. Tá brincando? Aham. Era um negócio foda, eu não sabia que existia isso aí. Ah, aqui no Brasil foi muito foda de um pornô chanchada nas antigas. Maravilhoso, né? Que era um roteiro normal, do nada, pau! Aparecia tudo. Aham. É muito louco, cara. Ainda bem, mas era ruim, igual. Mas tinha... Era uma novelinha, um filminho, né? Aham. Uns filminhos apelativos. Era tipo aqueles que tinha no Multishow que passaram na madrugada. É. Que não tinha nada, né? Tinha nada. E parecia que ia ir e não tinha porra nenhuma e ia acabar. Caramba! Parecia um peitinho e entrava num comercial. Aham. Puta, era sinistro. Olha como a gente sofria quando era moleque. A gente tava cumprindo a trinca pra desmanetizar o vídeo. Foi nazismo. Foi pornografia. Não, esse aqui já era. Esse aqui só... Tem que ser pra chamar, né? Não, mas tem que ser. Assim é melhor ainda. Brother, teve algum meme que deu B.O.? Teve, cara. Tem... Desculpa. Teve uns dois que deram um B.O. Um B.O. que eu mais me caguei mesmo foi uma vez que eu fiz um meme, assim. A história vai caminhando. Primeira coisa. Eu fui fazer um meme, cara, sobre a coisa mais comum de churrascaria. Que só tem... Tem churrascaria que o cara fica passando um cupim mil vezes. Era só isso, cara. Peguei a foto de um tiozão, assim, tava um tiozão com o espeto. Recortei. Era uma picanha. Tirei. Pus um cupim. Coloquei uma foto. Falei... Eu só coloquei assim. Caralho, só tem cupim nessa merda. E postei. Tipo, zoei. Deu numa boa e tal. Tava na casa da minha namorada. Daí... Eu recebi... Nas solicitações no Insta eu tenho muita mensagem. Eu abriu ali e tinha uma mensagem com um cara. Ele falou... Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Posso ligar pra você? Eu peguei e falei... Não! Falei, quer meu número, mano? Sai fora. Daí ele... Não... Queria trocar uma ideia pra entender sobre essa postagem que você fez e mandou essa. Deu olhinho. Deu... Tá, mas... Falei, tem algum problema com ela e tal? Deu, não. Só queria entender. Eu falei, cara, pega o meu número. Aí ele me ligou. Eu falei, ó, cara. Falei, é uma postagem... Zoando o pato aqui. Algumas churrascaria que só tem cupim. Só isso. Churrascaria Fogo de Chão. Fogo de Chão gigante. É, o pessoal de Curitiba talvez não conheça, mas é... São Paulo é gigante. É o número 1, né? É até nos Estados Unidos. É a maior franquia que tem churrasco, né? Ele falou, então, o cara que tá aqui é o cara que criou a Fogo de Chão nessa foto que você pôs. O Ari, que é o criador da Fogo de Chão. Ah, sim. Só que ele vendeu a Fogo de Chão pra um outro grupo de investidores. Então você postou a imagem de um cara que já não é meu dono da empresa com uniforme. Eu ia saber, uniforme de Fogo de Chão. E ele tá servindo um item que não tem no restaurante ainda que é o cupim. Puta! Eu peguei... Eu tava no celular. Eu peguei e virei e falei, viu? Eu vou ser processado aqui pra esses caras. Fudeu. Daí... O cara falou. Eu pensei, cara, fudeu muito. Eu falei, eu vou pedir desculpa e tal. Vou fazer o quê? Ele falou, só que o que acontece é o seguinte. O Ari, ele abriu uma... Ele vendeu um pouco de chão pra esse grupo. E ele agora tá com a NB Steak. Que é uma churrascaria prêmio e tal. Então a gente gostaria que você viesse até aqui pra comer com a gente. E pra você conhecer e tal. Aí você faz num post, tirando sarro. Que aqui não tem cupim e tudo mais. E eu falei, não. Puta! Então saiu... Top, né? O medo que deu. E daí eu fui pra... Quando eu fui no Barbieri. No dia que eu fui no Barbieri no almoço, nós fomos lá na NB Steak, cara. Que... Top, né? Pô, cara. É um bagulho louco. Tudo escuro o negócio. Eu sou caipira, cara. Eu sou de Ponta Grossa. Escurão assim. O cara só no pianinho, tocando lá. As mesmas, a distância é 10 metros entre cada mesa. Isso aqui, pô. Cara, eu repito. Eu fui pobre a vida inteira. Eu não sabia que tinha essa. Que o cara chega e ele fala, qual carne que você quer? Aí ele trazia a carne. Não era espeto que vai virando. Ele trazia o que você pedisse. Queira. Pra caralho. Queira. Saiu tipo o espoleto pra porta dos fundos, né? Tipo isso. Então esse não deu ruim. Esse deu pra caralho. É, o que deu ruim. Deu ruim, ruim. Ah, tem duas ruim. Tem um corte bom aqui. Lembra do Cassino, o Cassinão do Sabadaço? Lembra do... Aquele cara, o Cassino que chegava cantando, aquela musiquinha e pá. Que é Get Over, do Gilberto Barros. Sabe aquele meme famoso? Ah, não lembro, cara. É um meme do maluco. O Gilberto Barros chamou um cara de uma banda, um grupo musical que chamava nos 90, que era do Cassino. E aí tipo, o vídeo virou um meme. O cara tá aí, engraçado. O Gilberto Barros fica gritando no ouvido dele. É engraçado. E esse cara ficou famoso pra caramba. Só que ele odeia que chama ele de Cassino. Ele odeia qualquer coisa. E um dia eu fiz um meme. Coloquei Sabadaço com o Gilberto Barros. A foto do Cassino, não sei o quê. Cara, eu tava num bar e sua página era bem pequena ainda. Tava num bar, tava bêbado. De repente eu olhei no celular uma notificação. Eu olhei. Era o Cassino me xingando. Ele falou, apaga isso aí. Eu odeio esse negócio de Cassino. Vá pra puta de pariu. Senão vou te processar. Só que ele não sabia se era realidade ou se não era. Eu chamei um amigo meu. Falei, cara, é o Cassino mesmo que tá me ameaçando o processo. Ele é. Daí eu apaguei. Apaguei. Aí tem a virada de jogo. Há um ano e pouco, dois anos atrás. Um ano e pouco, eu acho, né? O Cassino voltou a ser Cassino. Ele começou a lançar umas músicas e arrebentando. Aí ele mandou pra mim. Ô, vocês podem divulgar minha música nova? Não sei o quê. Que eu queria... Tô voltando, pá. Falei, claro. Falei, pô, eu gosto desse cara. Falei, vou divulgar. Divulguei e tal. E daí ele mandou um vídeo. Tem vídeo dele mandando salva pra parte e tudo mais. Você não é vingativo, né, cara? Calva? Ah, tá, tá, tá. Aí teve um sábado. Não me esqueça, um sábado, mano. Eu postei uma imagem. Eu fazia muita imagem de bom dia até hoje. Hoje é sabadaço, dá uma vez. O cassino, aí eu coloquei, tipo, uns torres, uns ovos de codorna, uns negócios. De repente, eu tava ao vivo na Twitch depois. Fiz o post, larguei e fui pra Twitch. Ele mandou uma mensagem assim pra mim. É... Eu quero que você apague essa imagem imediatamente. Porque, primeiro, não gosto do Gilberto Barros. É o Gilberto Barros falando tanto. Segundo, tem itens de origem animal e eu sou vegano. Não quero saber disso. E três, eu não quero esse tipo de conteúdo relacionado a mim. Aí eu peguei. Eu tava ao vivo, peguei e falei. Então, o negócio é o seguinte. Eu quero que você vá pra puta que pariu e vá tomar no seu cu. Ah, se fuder. Eu mandei todo mundo no chat xingar ele. Apaguei a imagem. E repisa a imagem do Gilberto Barros gigante e voltei de novo. Nossa. Nossa, vou. Vai tomar no cu, cara. O cara me enchendo o saco. O cara achou que era teu sócio. Não, eu ajudando a divulgar a música nova do cara veio empilhado. Eu falei. Ah, Cassino é puta que pariu. Agora ele virou DJ gospel, inclusive. Ah, é? Parabéns. Cassino DJ gospel. Não. Mas, cara. Que ódio. Meu primeiro inimigo da internet foi o Cassino. Tá muito bom. Tu ouvi mais? Eu quero saber mais. Tem. Tem a do Senai a lendária daí. Vocês conhecem? Não. Não? Eu quero saber tudo. A do Senai é a mais conhecida. Tava de boa. Na hora do almoço e tal. Fui fazer um post. Rando. Eu sempre fiz post zoando o Senai. Fazia. Puta. Curso. Fiz o curso de tecladista de churrascaria do Senai. Postava. Tantas horas. Curso de o que? Sempre zoei. E daí um dia eu postei. Fiz assim. Curso técnico em jogo do bicho. Em Belfort Rocha. Coloquei a foto Agostinho Carrara. E lancei. Cara, eu tive que sair naquela hora. Lancei, saí. Pá. Voltei o meme. Tava bem bombado. Mas nada absurdo. Beleza. Eu lancei a galera. Sempre gostava desse tipo. E daí, cara. Deu um ou dois dias depois. Eu tava. Tava trampando. De repente eu olhei, cara. O Senai retuitou. Falou. É. Viemos por meio dessa avisar que não é verdadeiro o curso de jogo do bicho. Eles inventaram. Dei oitenta horas. Não sei o que. Pá. Pá. Daí a galera começou. Aí vinha todo mundo perguntando o Senai. Ué, mas eu quero me matricular. Aí eu respondi. Agora eu lembrei. Eu dei rt e falei. Ué, e o dinheiro que eu paguei na minha matrícula, o que eu faço agora? Aaaaaa. Daí os caras começaram. Aí em cima. E todo mundo postando. E o Senai começou a postar. Não existe curso de jogo do bicho. Mas pode fazer outro. Os caras. Foda. Se eu quero fazer jogo do bicho. Pá. E cara. Chegou. Eu acho que ele virou o oitavo training topic do Brasil. Senai. Cara. Inferno. Inferno na terra. Aaaaaa. Que daora mano. É. Foi o sexto training topic. Cara. Explodiu. Explodiu. E daí o Senai indignado. E eu já fiz o segundo. Peguei uma imagem do Scarface e coloquei curso técnico em agiotagem. Aaaaaa. Falei agora. Agora eu vou para cima. Só que o Senai tava achando graça até aí. Até aí. Tava legalzinho. Pô. Os caras estavam no... Todo mundo falando de Senai. Bá, 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 bá. E daí o... O que que aconteceu? Ah é. Eu tinha uma seguidora. Ela mandou mensagem. Ela falou. Rodrigo. Os caras tão malucos aqui. Eu falei. Por que? Ela trabalhava no Senai. A galera tava ligando pedindo o curso pra sacanear. O dia inteiro. E os caras são antigão. Eles não sabiam o que fazer. Não tava entendendo nada. Daí. Nisso aí eu fiz mais um. Acho. E nesse outro que eu fiz. Daí uma mulher do Senai veio falar comigo. E ela me convidou pra ir pro Mato Grosso. Pra fazer uma live desmontando um motor de maré ao vivo. Pô. Ia ser uma publi e tal. Tá. Falei. Pô. Agora deu bom pro Mato Grosso ainda. E daí nisso tinha que passar pelo superintendente. Que eu acho que o superintendente nacional ia aprovar né. Porque ia ter que gastar com transporte e tudo pra eu ir lá. E daí nisso eles vieram pressionando. Depois eles não fizeram essa ação. Não deu certo. E daí eles vieram em cima. Eu fiz mais alguns. Acho que era curso técnico de jogar criança em jogo online. Aí eles vieram. Aí eles vieram. Pediram meu número. Falaram que eu não tinha autorização pra usar logo deles. Que eu sempre colocaram no canto. E vieram me cobrar. E tem um amigo meu também que é da CBM lá da Corrupção Brasileira Memes. Eles fizeram algum também. Zoando alguma coisa do Bolsonaro. Eu acho. Na época. O Senai foi em cima deles e mais uns. Daí parou. Daí eu falei. Então beleza. Se os caras não querem publicidade de graça. Tá suado. Mas aí eles ficaram putinhos. Enquanto tava legal eles estavam se aproveitando. Depois eles ficaram putos. Daí de tempo em tempo eu posto assim. Falo pessoal. Não perguntem pro Senai sobre o curso de jogo do bicho. Inclusive você tá vendo. Não pergunte pra eles que eles não gostam. Ah o Vini fez esse curso. Cadê o Vini? Vê. É que o Vini tá escondido lá. Vê a roupa dele. Eles fez esse curso. Sobre bicheiro? Opa. Total. Veja o bicheiro. Que não deu certo. Sério? É. Eu tinha descoberto com um cara que dava pra postar no jogo do bicho pelo zap. Caramba. Aham. Os caras tão avançados, cara. Tão avançados. Será que aprendeu aonde? É verdade, né? Onde é que fez esse curso? É microlinhos agora. E cara, e desses pontos assim, qual o que você vai fazer de política, por exemplo? Você tem algum parâmetro? Uma linha? Vai dar tua opinião política? Cara, eu sou da... do perfil assim, sei lá, também cresci criança vendo Cacete Planeta, essas coisas. Então eu sou a favor de se existe um governo atual, nós vamos bater nele na zoeira. Sim. Simples. Pode entrar quem for ano que vem, eu vou tá zoando igual quem for. Agora a gente tem que dar uma zoadinha no Bolsonaro, né? Mas eu... Cara, na verdade é assim. Eu não gosto de fazer regularmente. Puta. Toda semana tem a pauta política, social, etc. Porque os caras acham que eu sou jornal nacional e eu tenho que... Tudo que acontecer eu tenho que postar. Eu tinha um negócio que eu fazia que era a torre dos comunistas. Daí, cada vez que alguém saia do governo, eu fazia o símbolo do comunismo no Mortal Kombat subindo. E daí o... Mano, é da hora. Sua acreditividade é muito foda. Só que, cara, daí toda vez que alguém saia... Já saiu todo mundo do governo nessa altura. Toda vez que alguém vira e não vai postar... Ah, mano, quando dá vontade. Então, quando me dá na pele, eu faço. Eu fiz o do... O que que era, meu? Era o do... O do Bolsonaro atirando com a... Com a trava... Trava armada da arma, vocês viram? Não, viu? Ele tava ontem tentando atirar e não destravou a arma e não saia pro instrutor ajudar ele. E o pior que é... Agora eu lembrei, eu postei curso técnico em tiro esportivo com mira... Com trava acionada do Senai, que eu postei. Acabou de falar que não ia mais zoar. Traga. Mas eu... Como é que tá... Vamos fazer as perguntas. Tem um monte de pergunta legal aí que a galera mandou. Tem uma que tá no perfil do Pastor Geek, que é pra ele. Mas o Senaizão é foda, cara. Nossa, meu irmão. E teve a... Que zoou só essas aí que você... A empresa que você bagunçou e aí te chamaram pra público. Eu, assim, não me lembro de mais nada, cara. Assim, uma coisa que deu alguma... Algum susto, assim, que seja. Acho que não, velho. Ah, já aconteceu muito que... Daí é... É minha culpa usar a arte. Usar uma arte que eu não sabia que era de fulano. E dar as artes ser um brasileiro. Aí vem o cara me cobrar. Pô, a minha arte lá. Tá o crédito aí. Aí você dá o crédito. É. Tem banco de imagem também, né? É, mas é que eu gosto de fazer com umas imagens trash, né, cara? Eu entendo. Foto no... Ah, teve uma vez engraçado. Eu peguei uma foto. Era uma foto alguma coisa zoando dos... Cara, D. Camisetinha, bermuda carga, sapatênis. Eu peguei uma foto de um cara e postei. Eu não lembro qual que era a temática. Apareceu a namorada do cara. É meu namorado. Daí eu, nesse caso, dei razão. Eu falei, putz, você quiser. Eu apago, né, mano? Tô usando a foto. Ele fazia trampo de modelo. Cara, né? Eu achei do caralho. Só me marque lá e tal. Ah, e da hora. Foi de boa. Tá com a pergunta na mão, hein? Tá com a pergunta na mão. A primeira pergunta é do Geraldo Silva. Como dar tranco no FNM? Tranco no FNM? Puta que pariu. Cara, pra quem não sabe, o FNM é um caminhão antigo pra caramba que faz um barulho desgraçado. Eu tinha um... O tranco eu não vou dizer que eu não tenho, porque eu não tenho... Eu não tenho a expertise pra ser um caminhoneiro. Mas ainda me falta muita casca grossa pra ser um caminhoneiro. Mas eu tinha um vizinho, cara, que ele funcionava, a bosta do FNM dele, 6 da manhã no domingo. Nossa, aí é de se foder. Folô, cara. Folô. Eu conheço história de pessoas que eu não vou expor quem quer com as delimortes. Isso aí do cara ligar às 5 da manhã o caminhão, a ponto do vizinho querer matar o cara. Porque todo dia, às 5 da manhã, ele batia o caminhão. Puta, é foda. E não era pra sair, era por onda pra bater tudo. Tá brincando. O Gabriel Misael perguntou, o que acha do maior meme brasileiro ser destruído? O Palmeiras não tem mundial. Cara, ontem eu tava muito indignado com isso. Porque, primeiro que eu sou flamenguista, né? Aí eu já tive que ficar com uma cara de bosta na Libertadores quando o Flamengo perdeu pro Palmeiras. E agora, eu acredito que o Palmeiras vai ganhar a Mundial, na verdade. Mas é muito triste. É igual quem é um pouquinho mais das antigas que viu acabar o meme do Corinthians não ter Libertadores. É verdade. É a mesma coisa, cara. Mais um sonho que vai se encerrando. Aí vem que você vai ter o Vasco pra nós vá. Olha o Casimiro. Apenas. O Rodrigo Ferenz perguntou, Rodrigo, você é genial para produzir memes. Tem ideias maiores para a expansão do Bad Verso? Bad Verso? É o Bad Verso. Que da hora. Cara, obrigado pela genialidade que me toca. O Bad Verso está em expansão, na verdade, né, cara? Agora, porque assim, eu tenho a Bad Vibes memes, tenho a Bad Vibes games, tenho a Otaku da Laje, que é uma série de anime. Queirado. Daí tem o Galo Caminhoneiro, que eu faço em parceria com um amigo meu. Puta, queirada. Na minha opinião, essa é a melhor do momento. Só imagens de galo. Galos entrados. Deve ter uns 500 pontos já. Só galo. O dia inteiro. Maravilhoso. Muito bom. E daí tem a loja, né? Bad Vibes Shop, que a gente faz caminhentinha, boné, coisa arada. Agora a gente deu uma esvaziada nela na Black Friday e vamos voltar com uma coleção nova, fazer uma coleção mais foda. E, cara, eu estou com uma ideia, eu estou estruturando, eu quero fazer essa pegada que a gente estava falando, de pegar as empresas e produzir os memes para elas. E a minha ideia é essa, trabalhar nessa área criativa também. Que irado, cara. Porque... Você pretende uma hora chegar, crescer tanto o Bad Vibe Memes ou o Bad Verso e não mais trabalhar com engenharia ou engenharia... Eu acho que em algum momento vai acontecer isso, cara. Acho que aos poucos vai acontecer. Eu gosto da engenharia e eu sou ganancioso porque eu gosto de ganhar grana nas duas pontes. Então... Sim. Mesmo que... Só que assim, por exemplo, a loja. Se eu tocasse página, engenharia e lojas, tudo 100% sozinho, eu não aguentava. Eu já botei minha namorada, que está ali, para cuidar da loja. Porque para mim não dá. Então tem várias coisas. Que nem essa... Essa do Otávio da loja. Vai para salário, viu? Mete essa que é por amor, pede uma grana por mês. Não vai que essa... Meu amor, me ajuda a crescer. Mete já no salário, hein? Eu faço em... Eu faço em pergunta. Não é. Troca por amor. Pô, mas eu te trato tão bem, amor. Me ajuda aí. Quebra essa. Não vai nessa não. Mete o salário. Eu troco da porra. Eu faço em pergunta, então. Pô. E daí... Ela estava... Você botou gente para te ajudar, ela. Para me ajudar, então... Igual a página do Otávio. Eu achei um guri, botei ele ali. Que estiver de público, de outras coisas, eu passo uma parte para ele e eu tenho que pôr gente, cara. Eu cheguei num ponto que sozinho eu não consigo mais expandir. Então tem umas coisas que eu vou ter que ir pôr gente. Que legal, cara. Mas é bem legal ouvir que você está crescendo. Isso até me inspira. Próximo. A próxima é do Ariel Genichen. Por favor, passa o contato do carinha que faz jogo do bicho pelo WhatsApp. Como não tem cidade nem estado, é o meu amigo Maurício. Tá dizendo que Maurício, como que é que fala? Ele é... Cambista. Cambista. Maurício Cambista. O cara da Bahia, cara, o cara faz jogo do bicho pelo WhatsApp na Bahia. Que daí os horários do jogo do bicho da Bahia são diferentes do do Rio de Janeiro. São dois corres diferentes. E o cara... Uai, eu vi uma vez... Cara, eu achei no vídeo do YouTube o contato dele. Falei, mano, vou mandar cinco a um. Eu vou perder o dinheiro, cinco reais. Mandei. Cara, ele manda o comprovante, a foto. Ele já passa o Pix e eu ganhei. No fim do ano eu ganhei duas vezes já no bicho. Veio, cara. Pagou. Na hora. Cara... Teve um mano que ganhou esses dias, acho que uns vinte e tal. Ele mandou o comprovante. Cliente satisfeito mais uma vez. Tem o grupo de resultado. É o bicho correto, certinho. Bicho de tal, cara. Bicho de tal. Cara, maravilhoso. Sensacional. Salve Maurício. Beijo. Muito bom. E a última pergunta é do Gustavo B. Oliveira. Que ele mandou essa pergunta para todos os nossos convidados hoje. Que é... Vai votar em quem para presidente, Rodrigo? Cara... Para presidente, honestamente, eu sinceramente não sei... Aquele caso. Para prefeito eu não saí já no segundo turno. Eu estou... Estou bem desesperançoso de política. Eu já fui um cara bem engajado politicamente. Eu não tenho... Eu sempre fui desengajado a política, até porque eu convivi muito quando a TV com um político. Estava falando aqui, acho que falei com a Luana que estava aqui gravando antes. Por isso que eu não me expresso... Aquilo negócio que a gente estava falando, estou aberto a aprender. Então aqui, já veio o Requião. Ok, muita coisa que ele falou eu achei muito legal. Veio aqui o... Qual o nome dele? Puto, eu adorei. Esse eu gostei muito. O Renato Freitas, que é do PT. Mais de esquerda. Falou coisas que eu achei muito legal também. Veio também da direita. Você vai pegando um pouco... A polarização é que ferra, né? Você não pode ser extremista, né? Porque eu penso que você não pode abraçar pacotes. Exatamente. Um cara que... Desculpa. Um cara, por exemplo, que é... Exemplos. O cara que é pro... O cara é um cara que gosta de armas. Vamos supor. O cara é a favor de ter uma... De ter o suporte ou posse de arma. É automaticamente esse cara, ele é anti-aborto. Ele é a favor de intervenção religiosa no Estado. Tal, tal. Você tem que pegar esse pacote. Ou então, se você for contra armas, você tem que ser a favor de legalizar maconha, etc, etc. Exatamente. Eu não gosto desse tipo de coisa. É isso aí. E eu acho que foi separado em pacote. Foi separado... Exato. Você falou tudo, cara. Separou em pacote. E o político em si... Aí... Beleza. Foi o que eu falei. Eu fui tentar entender um pouco mais de política pra conversar com os políticos aqui. Com eles aqui durante a... Pra ter um pouquinho mais de embasamento pra não ficar um papo louco. Cara, eu fui vendo que era... É muito louco isso. É muito confuso. É muito burocrático. É. Você depende de um, depende do outro. E ninguém se entende. Cara, no fim das coisas você vai voltar pra quê? É, cara. Eu sou muito engajado em acompanhar, mas eu sou zero por cento quase. A não ser fazer oposição ao governo assim. Tipo, eu acho que todo... Absolutamente todo governo que entrar você tem que ficar em cima. Sim. Eu acho que você tem que jogar a favor. É, não é celebridade. Não. Se o cara fizer alguma coisa que preste, tá bom. Legal. Mas de resto você tem que bater. 100% do tempo. Tem que cobrar. Os caras tem base pra defender. Exatamente. Então... Mas uma coisa que mais me irrita na política, que mais me incomoda, é que... Eu vou bater, foi o que eu falei pro Riquião, que eu falo pra todos. O político tem que ter preparo pra ser político. Uhum. Você entendeu? A mesma coisa se você pegar a tua fanbase hoje do Bad Vibes e começar a fazer campanha política. As chances de você ganhar são enormes. Pois é. Você tem números. Você tem seguidores. Você pode ganhar um vereador, alguma coisa. Só que, de fato, o que que você entende de política? Pois é. Nada. Nada. Eu acho que, assim, o político tem que ter... Teria que ser... Pra você ser juiz, tem que fazer direito. Faculdade específica. Você não faz medicina pra falar e virar juiz. Você faz direito. Estuda pra caralho. Pra prestar concurso. Pra começar numa cidadezinha lá na casa do caralho. Pra começar a fazer carreira, pra assim ser um juiz numa capital assim, aí ganhar seus 40 pau por mês. E aí pra julgar a vida de uma pessoa num fórum. Exato. Concorda? Olha quando você estudou a trajetória que você teve pra você ser juiz, um grande juiz, ter o cargo máximo e você julgar a vida de uma pessoa. Tudo é às vezes demais, mas normalmente de uma pessoa. Se ela é inocente, se ela é culpada ou depende do caso. Agora, o político, basta ele ter... Ele querer e, sei lá, tiver dinheiro, ele faz uma campanha política e ganha e ele não tem preparo algum pra ser. Eu acho que o político tinha que ter faculdade de ciências políticas. É obrigatório. É, o foda disso... Já entrou essa discussão. Isso é uma discussão que eu acho interessante, só que se você traz isso, algumas pessoas numa outra linha de pensamento, eles vão falar que você tá elitizando a política. Porque daí o cara que tem faculdade, ele já tá em um nível social diferente. Aí como vai ter representantes de outras classes. É isso que o pessoal usa, né? Não, tudo bem. Só que eu acho que o cara... Infelizmente, o juiz fez faculdade. É o... Eu... É a realidade do mundo, cara. Nem todo mundo pode fazer... Infelizmente, nem todo mundo pode fazer uma faculdade. Exatamente. Infelizmente, às vezes a pessoa tem potencial. Abre pra, sei lá, uma faculdade pública pra isso, eu não sei da onde vem. Porém, cara, é a realidade. Eu, pô, não posso chegar lá no fóreo e falar, putz, eu não tive condição de fazer a faculdade, mas o meu sonho era ser juiz. Posso ser juiz? É, eu acho foda, principalmente assim, em questão política, que eu acho uma máquina muito, muito cara, muito cara e que você vê retorno quase zero, sabe? Tipo, um negócio que eu juro pra você, eu sou da iniciativa privada, eu não tenho nenhuma relação com nada público. Mas, cara, saber que existe 5 bi de fundão eleitoral é um negócio que eu fico nervoso de verdade, sabia? Sim. Eu fico nervoso, cara, porque, cara, se eu não me engano isso aí é mais de 10 vezes o investimento em esgoto e saneamento no país, cara. E pra você articular uma campanha cujo as pessoas que vão receber não são candidatos menores, vão ser os caras grandes, porque os grandes caciques dos partidos pegam, pra eles, você vai bancar a campanha dos próprios caras que já estão lá e você que pagou todo o teatro, cara. Eu acho foda isso. É muita coisa. Quando você vai pesquisar, você vai descobrindo coisas e você fala, mano, isso aqui é muito rolo, cara. Isso é muito rolo. Não dá, não. Aí você desacredita. Eu realmente estou muito... Voltando. Época eleitoral, quero conversar com todos os políticos que eu puder conversar. Eu quero que eles me provem que eu tô errado. Ou, na verdade, eu não tô nem errado porque essa é a minha opinião só nesse segmento. Não tô falando de direita esquerda, tô falando sobre política. Teria que ter preparo. Você não vai fazer... Você faz uma cirurgia com um cara com um ano de medicina na faculdade? Você não faz. Certo? Porque o cara não tem conhecimento o suficiente, prático o suficiente pra te abrir. Então, eu acho que no mínimo a pessoa tem que ter instrução. Pode ser por carreira... Por exemplo, rádio e TV, que é a minha profissão, tecnicamente eu sou formado. Por quê? Porque antigamente não tinha faculdade. Era uma... Se tornou uma profissão e as TVs começaram a exigir DRT. Então, você vai lá no órgão, no DRT, você tira por comprovação de trabalho. Você tira o DRT como se fosse formado. Por retroativo. Por retroativo. Não tinha faculdade, você é profissional, você precisa ter esse certificado que você é formado nisso por experiência. Ok. Beleza, só que eu não tô lidando com a vida de ninguém, com o futuro de ninguém. quer socar a imagem de alguém ou na empresa. E, ok, eu acho que tem menos responsabilidade. Agora, um político tem muita responsabilidade. Tem que ter preparo pra segurar. Tem talentos? Tem talentos. Mas tem preparo. É mais ou menos a minha opinião. Já chegou... Vamos pra política aqui total. Quanto tempo temos aí? Se pertenciar. Estamos na retinha final aí do papo. Cara, eu... Assim, eu fico... Quando eu vejo que alguém tá... Senta alguém comigo que é grande, né? Que cresceu nas redes sociais. Eu fico muito curioso. Porque eu tô nessa busca. Né? Pra... Pra crescer aqui. Pô, pro YouTube tá foda. Você tem alguma coisa no YouTube? Não, no YouTube não. Tinha... Eu mantive por bastante tempo a Twitch. Agora eu tô parado lá. Tá. Não, gente. Quando tava fazendo ao vivo, a gente tava na Twitch também. Tava dando boa até. Twitch é legal. É. Só que não deu problema. Uma mecânica aqui. A gente teve que parar de fazer grav... Voltar a fazer gravado. Mas em breve eu quero voltar a fazer ao vivo. É... O YouTube é sinistro. O TikTok é... É... Tá um pouquinho... A gente coloca os cortes também no Reels. Funciona bem. Então eu gosto muito de saber qual foi a jornada pra chegar nesse ponto, sabe? Tranquilo. A jornada, todo o processo... Que nem eu tava com a... Com a... Com a Alona Reinert aqui. E... Eu perguntei pra ela qual era a disciplina, qual era a mecânica e eu tô gostando de ouvir essa... Sim. Essa parte da tua organização de como a coisa funcionou. Mas o que viralizou mesmo foi meio que nem a história do Whindersson, né? Foi uma coisa que... Um post que... É um que estoura e... Claro, é constância, né, cara? É... O ponto da internet é que eu... Eu criei outras páginas e acompanhei o crescimento delas. É meio frustrante, às vezes, você produzir, produzir e não dá aquele tiro. Eu já vi algumas minhas que elas foram bem devagar. Outra... Essa do Galo foi rápido, cara. A do Galo, ela deu um estouro rápido também. Até hoje. Ela tá com engajamento muito acima do normal. Mas, às vezes, parece que... Parece que o algoritmo te segura. É uma coisa interessante. É. A não ser que você faça a trend. Pois é. E aí que tá. Eu não quero ficar preso a trend. Eu não quero ficar injetando corte aqui no convidado pra poder render. É. Esse é o dilema, né? Esse é o dilema. Eu não quero. Provavelmente, o que a gente falou do Monarque, por ser atual e a gente tava falando, pode ser que vire um corte que viralize. Uhum. Mas eu não quero depender disso. Sim. Eu quero conversar com as pessoas numa boa. Eu não quero ficar cavando corte. Eu quero que seja tranquilão o negócio. E aí eu fico pensando, até que ponto eu não vou ser apelativo? É. É isso que é foda. Cara, tem uns canais que tá nojentaço, né? De corte. Eu já vi um... Tem uns podcasts que eu não conheço, na verdade, mas que aparece sugestão. Tipo, os caras fazem uns cortes muito apelativos. Eu já vi, eu já vi corte de... Os caras falando de morte, de alguém... E aí, como que foi aquela hora? Sabe? Tipo, quando o fulano morreu, qual é que foi? Ô, louco! Uns negócios desse nível, sabe? Não, não. Quer cavar o corte pra dar viralização. Ah, tá. Não quero fazer isso. Um balanço geral, né? É, exatamente. Só desgraça, só desgraça. Agora, vamos lá, vamos lá de contra do balanço geral. Todo youtuber cresceu polemizando. Uhum. A grande maioria. Sim. Sempre viralizou com uma polêmica, com uma treta. Aí você vê o Casimiro. O Casimiro me deu aquela... Aquela sombra de esperança. O cara ficou gigante, sem falar mal de ninguém, sem aloprar ninguém, fazendo bem pra caralho pra galera. Você viu o que ele fez com o cara do dog aqui? Aham. Foi aqui, né? Foi aqui. Foi sensacional. Como é que era o nome? Marcão do Bairro Alto. Marcão do... É? Marcão. Marcão do Bairro Alto. Mandou 5k pro cara. Isso é genial. O cara viralizou fazendo o bem, mano. Casimiro é entretenimento puro, cara. Puro? Ele é genial. Ele é genial demais. Aí que tá. O cara sem qualidade visual, né? Porque no quarto ali, sem uma puta câmera, o áudio é legal, tudo. Mas o cara é talento puro, sem precisar apelar. Ele em nenhum momento apelou. Eu acho muito bom. Ele foi criativo. E aí isso me deu... Ver o Casimiro me deu um fundinho de esperança que a gente não precisa partir pra foice e pra dar certo. Mas um cara que eu admiro muito nisso, cara, é a forma que o Vilela conduz as entrevistas dele. Eu gosto bastante. Genial. É que eu sempre defendo isso. O Vilela é um pouco mais velhão também, né? Ele já sabe levar a conversa num ritmo que não vai pra esses lados. Exatamente. É um dos caras assim, dos gigantão ali entre o Pó de Pau, o Flow. Ele, eu acho ele bem assim, mas assim, na forma de conduzir a conversa. Eu acho muito da hora. Eu tenho muito o espelho ali com o Rafinha, sabe? Eu gosto muito da pegada do Rafinha. porque eu acho as perguntas dele, as perguntas do Rafinha realmente curiosas, que como ele não tem uma grande produção, ele não tem aquela base toda e é muito caseiro. Eu acho que isso mantém uma essência real do bate-papo. Sim. Eu gosto bastante disso. Rodrigo, brigadão você ter vindo aí bater um pouco a gente. Obrigado. Cara, valeu, cara. Valeu. Demorou, mas você veio, né, cara? Vim, vim. Cheguei pra... É, o cara tá milionário já, né? Daqui a pouco vai desligar aqui. Eu pedi a receita do sucesso. Ah, eu não fiz. Deixa eu fazer minha... Eu fiz o merchan, meu merchan, do meu patrocinador. Tá setor europeu, meu patrocinador. Ah, é? Você tá voando? Eu tô voando. Ah, eu ainda não tô com o Flow aqui, com o iFood, com o iFood não mais pra eles, né? Você tá com mais patrocinador que o Flow agora, né? Agora eu tô voando. Tá voando. Pra não se comparar com o Flow. Cara, mas isso que rolou não foi bom pra ninguém. Isso é verdade. Todos os anunciantes ficam... Dá um feticismo do caralho agora, né? Mas é um centro europeu, 30 anos aqui com as escolas presenciais em Curitiba. Porém, tá agora muito forte no online, ao vivo. É uma aula de imersão. Não são todos os cursos. Confere, link na descrição. Quer recorde na tela, Fê? Quer recorde na tela? Fala que veio pelo Curitiba Podcast, que o desconto tá garantido. Viu? E não vão pedir curso do Jogo do Bicho lá no centro europeu. É, não tem. Faz um meme lá. Faz um meme. Fala que eu que te dei a ideia. Pronto. Eu tô fudido. Valeu, gente. Se inscreve. Tchau. 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 Obrigado.